E aí, gente? Eu assisti Capitão Fantástico, de 2016, aqui no Google, tá falando que tem na Amazon Prime, mas tem na Netflix também. Esse filme, meu Deus do céu, eu achei muito, muito encantador. Tem uma cena que eu achei, assim, mais interessante e instigante, que é quando uma das filhas ali tá lendo Lolita, e aí o pai, o Ben, né, pega e pergunta pra ela, assim, mas o que que tu achou do livro? E ela começa a contar o plot, e aí ele fala, não, isso tu tá me contando o plot, o que que tu achou como uma análise? E ela começa a falar toda a trajetória ali do Vladimir Nabokov, como que ele criou aquele Humber Humber na perspectiva dele. E aí, achei, assim, tão enriquecedor aquilo ali pro filme, porque eles, vários, várias cenas, eles citam alguma coisa de uma cultura bem intelectual mesmo. E aqui a gente tem um filme, meu Deus do céu, pra quebrar qualquer tipo de barreira. A gente tem a ideia de que uma criança que é criada numa floresta, mas também com toda a educação, ao mesmo tempo ela consegue ficar defasada quanto a sociedade, porque a gente começa a perceber que só a inteligência, a cultura, não é tudo, a gente precisa das vivências, das convivências, né, Então tu acaba se tornando uma pessoa estranha, assim, né, na sociedade, e eles acabam sentindo isso numa situação que eles são obrigados a ir pra cidade grande, e não conseguem socializar, porque, sim, eles são tidos como estranhos. E aqui a gente tem um filme, assim, que, meu Deus do céu, desconstrói muitas e muitas barreiras, eu achei muito legal, ele concordo, assim, fico muito interessada nisso, porque eu sempre concordei um pouco com essa coisa de criar os filhos, assim, de uma maneira diferente, não necessariamente tão diferente, mas os filhos criados, assim, com mais cultura, com mais inteligência, menos tecnologia, e é bem interessante, porque esse filme nos mostra bem, assim, os primos lá deles, que são ali da cidade grande, que estão no colégio, estudando e coisa e tal, eles não sabem nada, mas uma das filhas do Ben, que tem oito anos, sabe de cor, e sabe interpretar e explicar várias coisas, assim, do governo e coisas, assim, que aqueles outros adolescentes nem sabem o que ela tá falando. Então, eu achei muito legal, é um filme, sei lá, inspirador, não tenho nem adjetivos pra dar pra esse filme de tão chocante, assim, é só vendo pra entender a loucura que é. E o plot é bem legal também, que é, na floresta do estado de Washington, um pai cria seus seis filhos longe da civilização, e uma rígida rotina de aventuras. Ele é forçado a deixar o isolamento e leva a sua família para encarar o mundo, desafiando a sua ideia do que significa ser pai. Então, vamos dizer aqui que o Ben, ele se perde um pouco ali quando a mãe das crianças não tá mais presente, e ele acaba querendo levar muito ao extremo aquela vida extremista deles, né? Então, é isso que é muito interessante também. Eu também gostei que ele fala que esses filhos, essas crianças são, elas têm o corpo de um atleta treinado mesmo, adulto, e isso eu achei interessante também, porque é uma crítica que, hoje em dia, as crianças e os adultos também, né? Estão completamente sedentários, e isso aí eu achei bem legal também. Então, eu acho que é isso, tem um elenco muito bom, o Viggo Mortensen tá fazendo um trabalho muito legal aqui também, tem o Frank Lengla, a Catherine Han, que tá bem famosa agora, depois da WandaVision, e eu espero que vocês assistam, que esse filme vale muito.